Música Reduzir o número de crimes como furto, roubo e roubo de veículos é o foco da segunda operação integrada metropolitana que começou na tarde desta quinta-feira em 34 municípios da região. A ação faz parte do programa RS Seguro, lançado pelo governo gaúcho para integrar o trabalho dos órgãos da segurança pública do estado. A concentração foi em Porto Alegre. Cerca de 900 profissionais participaram da operação, como policiais, civis e militares, bombeiros, peritos criminais, agentes penitenciários e também de trânsito. Com 300 viaturas, eles se espalharam pela região metropolitana para fazer ações como esta barreira aqui. Todos aqueles crimes que envolvem a vida de maneira geral, os crimes violentos, a questão do patrimônio também, o roubo ao patrimônio das pessoas, tudo isso intervém, tudo isso influencia na vida das pessoas. E é isto que essa operação de hoje está visando, fazer com que o cidadão se sinta protegido, que ele verifique a ostensividade com que está sendo feita, porque a partir daí se passa a perceber um trabalho que começou a ser feito a partir do dia 1º de janeiro, que é esse trabalho na integração destas forças em defesa do cidadão. Os policiais ainda contaram com o reforço de um helicóptero da Brigada Militar. Assim como na semana passada, a coordenação ficou com o Gabinete de Gestão Integrada da Região Metropolitana de Porto Alegre, que faz parte do RS Seguro. Os moradores da Vila Ipiranga, em Porto Alegre, aprovaram, como a dona Jerusa Martins. A gente se sente mais seguro, porque o nosso bairro agora está muito perigoso. Volta e meia tem assalto de carro, de pedestres, entro nas casas. Então a gente tem medo, certo horário, sai na rua, mesmo de dia. Então com mais policiamento a gente fica mais seguro, óbvio.